Amanhã tem preço baixo! Nesse feriado a TVA está de portas abertas com ofertas exclusivas! Você não pode perder! São 12 vezes sem juros nos cartões ou 18 vezes no crediário TVA! Lavadora Arno Lavette de 579 por 459! Smart TV Samsung 70 polegadas de 5.699 por 4.799! Samsung Galaxy A3 de 1.099 por 749! Compeiro de móveis de 689 por 499! Ofertas exclusivas para o feriado em todas as lojas TVA! E aí